E aí meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí, Carlos Maggioli com mais um vídeo aí, vocês gostando do vídeo, dá um likezinho, se inscreve em meu canal, entendeu? Gostando aí, e quiser mandar perguntas também, eu aceito, um abraço aí, eu tô aí gente, hoje trabalhando numa escavadeira Sunny S-Y, 215C, 2010, semi nova praticamente, entendeu? Pouquíssimo rodado aí, 2853 horas, é, eu tô aqui trabalhando rapaz, eu queria mostrar pra vocês como que funciona aqui o equipamento, o básico, o básico, o básico, entendeu? Tô aqui na escavadeira aqui, mostrar pra vocês como que funciona a operação dela, coisa simples, entendeu? Só que você tem que conjugar as duas lavancas, tipo assim ó, se sentou nela aqui, entendeu? Lavanca do lado direito, tem buzina, aqui em cima tem buzina, entendeu? Você gira ela, pra direita, ela abre a caçamba, ó, esquerda, fecha a caçamba, direita, abre a caçamba, você puxa ela pra trás, ergue o braço principal, ó, ergue o braço principal, você joga ela pra frente, ela arreia o braço principal, não tem erro, entendeu? A alavanca da esquerda, você pode ver lá, ó, você gira ela pra direita, ela gira pra direita, você gira ela pra esquerda, ela gira pra esquerda, você abaixa ela, pra frente, né? Ela abre a lança, entendeu? O arrasto, desculpe, o arrasto, joga ela pra trás, na sua direção, né? Ela fecha o arrasto, não tem erro, gente, não tem erro, aqui é coisa de maroto, 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 aqui na frente, ó, essas duas alavancas aqui, ó, simples, o da direita, peraí, o da direita, ele gira, roda a esteira, pra um lado, o da esquerda, a mesma coisa, ó, você joga eles, os dois pra trás, eu tô na posição invertida, entendeu? Vou mostrar pra vocês a posição correta, posição correta aqui, tem que os, os motores de tração, eles tem que ficar pra trás, entendeu? Ficar pra trás, aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó, ó, direita, 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 ó, esquerda, ó, esquerda, ó, esquerda, entendeu? Você leva as duas pra frente, simultaneamente, ó, máquina vai pra frente, você leva as duas pra trás, ela vai pra trás, não tem erro, entendeu? E, conjugando as alavancas aqui, ó, vou mostrar pra vocês, conjugando as alavancas, pra arrastar o material, entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, ó, as duas pra frente, vai abrir o arrasto, entendeu? Aí você conjuga, pra você poder puxar, ó, tô fazendo o cotovelo, do lado esquerdo, ó, ó, as duas juntas, aí você conjuga, pra você arrastar o material, ou fechar na caçamba, pra carregar no caminhão, levantou, botou na posição certa, abre a caçamba, entendeu? Não tem erro, isso aí é o básico do básico que você vai aprender em cursinho, entendeu? Eu, depois, vou vir com mais vídeos aí, mostrando pra vocês, procedimento aí, de, de, como carregar caminhão caçamba, entendeu? E mostrar pra vocês o funcionamento direitinho, valeu? Vocês gostando do vídeo aí, dá um like lá, se inscreve no meu canal, podendo me ajudar aí, valeu? E não esqueça de assinar lá o sininho de notificações. Um abraço pra vocês aí, do seu amigo, Carlos Maggioli.